10 horas e 54 minutos e voltamos falando da Prefeitura de Londrina, que fechou o ano passado com superávit financeiro de 209 milhões de reais. Foi divulgado na tarde de ontem o balanço contábil do ano passado, o município fechou o exercício fiscal com uma sobra em caixa de 209 milhões de reais, segundo informou a assessoria de comunicação de Londrina. A quantia é a maior registrada nos últimos 10 anos. E nós vamos conversar agora com o Secretário Municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Pérez, para saber essa lição de casa que foi feita pelo município, para terminar o ano com essa quantia em caixa. Secretário, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes. Secretário, como é que o município conseguiu chegar a essa quantia aí no ano passado? O que vocês fizeram? Bom, Raquel, nós chegamos a um valor registrado da ordem de 209 milhões de reais, foi o maior superávit já registrado, desde a implementação do SIM-AM pelo Tribunal de Contas, da nova metodologia a partir de 2012. E esse resultado é fruto de um conjunto de medidas implementadas pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento, nós tivemos assim uma mudança de procedimento na Secretaria de Fazenda, a inserção de novas tecnologias, tivemos ano passado o Profis Online, o parcelamento online, a implementação do PIX, várias ações de fiscalização tributária, nós tivemos a menor inadimplência do IPTU, fechamos com 17,10% de inadimplência do IPTU, né? Nós tivemos aquela lei aprovada no início da gestão do prefeito Marcelo, que ampliou o desconto em 1%, e nós temos sentido, assim, que tenha havido uma mudança, uma migração do parcelamento para o pagamento à vista. O nosso IPTU cresceu 9,90%. Um outro destaque importante é o nosso ISS, um crescimento de 16,50%, né? Então, a nossa cidade, o setor de serviço é um setor forte, né? Representa uma parcela grande do PIB e a construção civil, né? A área médica, a área da educação, teve um desempenho muito grande, um desempenho muito favorável, né? E várias ações implementadas, né? Através da fiscalização tributária, uma gestão de cadastro imobiliário, né? Que também foi muito positiva, e um conjunto de medidas, né? E o resultado de tudo isso foi um superávit aí de 209 milhões, que será revertido em políticas públicas, né? Secretário, o superávit de 19 milhões significa mais investimentos? E se sim, qual é a prioridade nesse momento? Olha, Vinícius, o Andes Superávit, 209 milhões de reais, quando nós apuramos as fontes livres do município, nós temos 90 milhões que deverão ser destinados aí à área da educação, né? São 91 milhões na área da educação. Nós temos um saldo remanescente de 456 mil reais na saúde, e mais quase 118 milhões de reais da fonte que nós conseguimos, podemos usar livremente, né? Do Tesouro. Então, esses recursos, eles são recursos extra-orçamentários, né? É uma receita extra-orçamentária que o município vai dar destinação às demandas sociais, na área de saúde, assistência, educação, as contrapartidas de obras, né? Então, nós temos aí, através da Secretaria de Planejamento, um rol aí de prioridades que serão aí utilizados esses recursos, né? O senhor citou essas diferenças aí no trabalho, um trabalho mais tecnificado, mais pontual, que chegou a esses resultados, essa redução da inadimplência também do IPTU, e o Profis e tudo mais. Nesse ano, vocês pretendem fazer de novo o Profis? Quando é que deve começar essa negociação desses tributos que vão ficar aí atrasados durante o ano? Essa vai ser a política? É isso que tem trazido esse retorno? Olha, Raquel, eu digo sempre, né? O Profis é uma das ferramentas que o município tem para reduzir o estoque da dívida, né? Da dívida ativa nossa. Nós vamos analisar a viabilidade técnica do Profis este ano, né? Mas, assim, o Profis é uma das ferramentas. Nós estamos apostando muito, Raquel, assim, é de tentar exaurir ainda na esfera administrativa a cobrança dos nossos contribuintes. O ano que passou, eu esqueci de mencionar, nós mandamos mais de 500 mil cartas convites para que houvesse, então, a negociação ainda na esfera administrativa. Nós queremos exaurir a possibilidade de cobrança na esfera administrativa, porque nós sabemos que uma execução fiscal, um protesto, traz custas ao nosso contribuinte. Nós não queremos isso. Nós queremos que haja uma negociação ainda na esfera administrativa. Então, o Profis é uma das ferramentas, né? Nós temos uma sistematização de cobrança que nós criamos aqui que traz um resultado positivo também, né? Então, o Profis, ele é uma ferramenta importante, né? O ano passado, o nosso Profis, nós arrecadamos 78 milhões no ano e nós temos mais 24 milhões de parcelas a caírem esse ano ainda. Então, o Profis é uma ferramenta importante, né? Num momento que veio para auxiliar o nosso contribuinte, mas que também contribui para que nós tenhamos aí um resultado como esse do ano passado, né? Mas é uma das ferramentas, né? Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, é muito importante, o mais importante é que esse dinheiro seja aplicado de uma forma adequada, né? Que tenha essa verba extra aí para investimentos especialmente sociais, como o senhor mesmo citou. Muito obrigada. E a gente convida todos os ouvintes que no dia 28, agora de fevereiro, nós teremos na Câmara, às 10 horas, a prestação de contas, né? É importante que o cidadão contribuinte participe para verificar como que o recurso está sendo gasto, né? Então, fica aí o convite. Eu agradeço o espaço, Raquel, a você, ao Vinícius, que tenham todos aí um excelente dia. Muito obrigado, secretário. Lembrando aí, dia 28 do 2, então, 10 horas, a Prefeitura prestando aí seus esclarecimentos financeiros. É importantíssimo que toda a população participe, tenha consciência para onde está indo o dinheiro que ela paga por meio dos seus impostos, né, Vinícius? Com certeza, Raquel.